Música Lei e eleição parlamentar nebe-presidente da República José Ramzorta veta a fulan março tinan-nei, Parlamento Nacional Haruka e Casfali lei refere a base-se-fe-estado e a lorong-ronu-resintolo fulan março tinan-nei a fein-halovotos confirmação. Mai beto agora lei refere Ramzorta se da promulga. Núneto ir vice-sefe bancada Fretling, Antony Nubianco, considera se-fe-estado violão na Constituição. Também teria prensa requisito, também muito, né, corum de liberatividade, é mais 61. Após a Constituição, a Constituição teria 44, 45 milhão, mas é mais 101. Depois de votação confirmada, é mais 37. A M de mais da maioria absoluta, 34 reto. A maioria simples, 33. Então, a maioria absoluta, 34, mas mais da ideia, o resultado é 37. Prensa requisitos constitucionais. Agora, se é presidente, já promulga, sigo presidente, viola princípio Constituição. Nós também, a Constituição, nós temos voto da lei de dit, não é voto da lei de dit, não é voto da lei de dit. Enquanto deputado bancada PD, considera a promulga gaveta diploma NB, Parlamento Nacional Haruka, base-sefe-estado, no dar competência presidente república, NB me consagra a Constituição. Nós temos voto da lei de dit, não é voto da lei de dit, não é voto da lei de dit. Nós temos voto da lei de dit, não é voto da lei de dit, não é voto da lei de dit, não é voto da lei de dit. Nós temos voto da lei de dit, não é voto da lei de dit, não é voto da lei de dit.